E aí galera, beleza? Aqui é o Helic com mais um vídeo para o canal 6HelicGames Hoje eu estou trazendo um vídeo diferente, é no SurvivalCraft Trazer aqui, coloco uma seed que chama SurvivalCraft Aí eu vou esperar aqui É que ele chegou Cena de entrada dele né E aí Aí, vou começar aqui Vou pegar umas madeiras ali É, no IndyCraft, SurvivalCraft você não pega madeira no início, então não adianta nada não Dá uma olhada no mapa aqui né Vou pegar uma madeira E olha, tem uma triste notícia aqui tá tá? É porque aquele mapa meu no mundo do minicraft lá, eu tava jogando Aí ele tava fazendo esse item Aí no dia que eu fui gravar O mapa Foi abrir o mapa, tava dando mundo rompido Ele tá dando direto agora Ele tá dando direto agora Eu não tô conseguindo abrir mais um Eu vou ter que fazer, eu cancelar essa série E cancelar a série E começar a outra do IndyCraft Beleza? Pessoa aqui Pessoa aqui Vou pegar esse item aqui Vou pegar essa entrada aqui Vou pegar essa entrada aqui Eu agradecer a vocês aí também, que se inscreveram no canal aí, tem dado seu apoio nos comentários dando like aí, beleza, vou entrar aqui dentro aqui, acho que é um carro bom que eu aproveitar ele, tá, faz aqui pra ver se nenhum bicho dali passa pra cá, porque esse mundo, esse meu jogo aqui ó, ele é difícil demais, tem os leão aqui, cabulou assim, leão, hiena, os lobos, só bicho sinistro, vou fazer aqui, vou fazer stick, é, craft tape aqui, aí, 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 cadê a, cadê a, cadê a madeira? Ah, mas deve ser sumo, viu? Ah, não, ele deve estar aqui ó Olha aqui, né Beleza Fazer um machado aqui Vou fazer aqui uma picareta Deixa eu dar a porta uma vez aqui também, né Eu vou pegar uma tocha lá pra iluminar isso aqui Vai, beleza Tá bom, por enquanto Tá bom, por enquanto, dá pra A gente ir à tocha aqui Tá bom, por enquanto, dá pra Aqui também Uma aqui porque tá escuro Acho que tá bom Agora vamos ver se é quebrar Aqui Nesse jogo aqui Fazer uma casa Aqui Essa casa não As pessoas estão dirigindo Por enquanto A casa vai ser em outro lugar Aquela vez aqui eu já volto Galera Tem que ter bastante pedra aqui Terminar isso aqui Pra não ver Vou colocar a porta Agora 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 Vamo lá Vim aqui Certo Vou tirar essas pedras aqui Beleza Beleza Já volto aqui Engageiro Voltei aqui Seguir Tem esse minério aqui Que eu não sei o que faz Peguei os Peguei também O cavão lá Esse lugar vai dormir Dormir aqui agora Esperar aqui Esperar aqui né Esperar aqui né É, acordou aqui né Pra ver se eu acho comida lá fora Vai ser fácil né Vai ser fácil né Vamos fazer essa saída aqui Se eu achasse um cavalo aqui também ia ser bom demais né Mas não adiantar nada Mas não adiantar nada por enquanto Tá ok O cavalo aqui seria... Vídeo, seria só bom se... Divesse a cela Vamos lá, até se eu consigo matar a cela aqui Opa, tem um boizinho ali Eu não vou nem enxergar ele agora não Tem que matar a cela aqui né Vai Vai, a bicha tá me atacando meu Vai me matar Ó Tem que matar também não Nada conseguiu Esse boi aqui Hummm Negócio dei mole aqui Me ferrei aqui agora Achei que ele tinha vindo Mas ele veio mesmo Vai, vai, vai Vai, vai 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 Ixi Vai, ó Tá com fome Vai, ó Tá com fome, ó Vai, ó Vai, ó Vai, ó Vai, treta Pega, ó Quebra, né ver isso Pior que eu não fiz nem... Pior que eu não tinha feito nem... Nem... Nenhum Nem... 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 Vamos lá Nossa, dois pedaços Aqui é a mesma coisa Fazer só fazer isso aqui Faltar aqui mesmo no cantinho ali Vai, vai, vai Tomar ponta aqui já Vamos lá Vamos lá Vamos pegar mais XIXIXIX XIXIX XIXIX Fiz aqui um baú de uma vez Tá lá desse item aqui Uma vez que eu vou colocar também Vou fazer uma espada aqui De ferro? De ferro, é de pedra Melhor matar os bichos aqui Beleza Tudo aqui Guarda esse chique velho Tudo bom Olha esses bichos Olha o leão Não ia dar nada Cadê as vacas? Ah, está tudo ali Deixa eu ver Mata Mata Não vai nem dar água não Vai Vai Deve ter que pegar essa Pegar que está mais fácil ali Primeiro Aí 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 Mata Mata essa vaca aqui Beleza 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 Aí Galera, o vídeo foi isso aqui E agradecer Quem tiver visto aí até o final Vai ser um vídeo diferente Que uma série também de sobrevivência Isso aqui É É Tchau Tchau